Você tá louco pra encontrar uma mensagem que desconhecido que é esse? Sabei. Ah, parece desconhecido. Eu sou o cara que atrapalha vocês na metade dos diálogos. Eu sou o Dinamo. Cigna, você é aquele cara arrogante? Sim, é. É ele mesmo. É o Dinamo. Só serve pra atrapalhar nossas batalhas.